Música 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 Al poder del tiempo se encuentra el avión tu viento y azarén Y la palomita se encuentra el viento cruzando Amém. 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 A economia é salida sem engenheiros A economia é rei, ómula A economia é salida sem engenhar Que é a bateria no currón Pero não é a primeira Pois não é que já não sei Cubanitos, oh Senhor Cubanitos, o mundo armário Vale mais de um cubanito A um cristão, o mundo armário O ángel do cabernero Se lhe soltero como alguns Cada vez que se lhe põe Como se miram Cubanitos, dois anos Cubanitos e muito formais Vale mais de um cubanito Ao que o Senhor Dorme a mão Cubanitos Eu conheço um cantinho Que trabalha como um burro Ele está para as motelias Apreta-me Cubanitos, dois anos Cubanitos, o mundo armário Cubanitos, o mundo armário Vale mais de um cubanito Ao que o Senhor O que me ama é E no início de este lugar É um mochacho muito puro É um descobrimento O descobrimento Por que o cubanito Sois senhores Cubanito e lombar Vale mais o cubanito Conviste-me com o me amar Cubanito Solicito Para toda mi raza Que me dijo que me tocaran el cubanito I don't know about that Si me toca el cubanito How many of y'all don't know What the hell El cubanito stands for Bueno I'm gonna go ahead and give you Some sex education class El cubanito se entiende la palabra Around, Around, Charlie Brown And what's the matter for you El chicloso El ufa El corail no porque duele Dice Me das miedo Para toda mi raza Que quiere que le toque el cubanito We'll do that after we play Más allá que le toque el cubanito Por favor, lleguen en la casa Se bañan Se dan un tallón En el cubanito Éches el bol Vuelvo si quieren Something Porque that's the artist Yo conozco un cantinero Que trabaja con un burro Que le escapan las botellas Apretando mucho el cubanito Yo soy señor Cubanito Es muy formal Vale más el cubanito Aunque usted lo Ponga mal Para sueños El dueño De este lugar Es un muchacho Muy puro Que les cobra Con dinero O les cobra Con el Cubanito Soy señor Cubanito Y muy formal Vale más el cubanito O les cobra Con dinero ¡Oh! Cáline Cáline No Con dinero Abre el cubanito ¡Oh! Cáline 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 Música